Brasil, no corredor da história, vitória rapinha, caminho de areia, de arrelar Pelas vias, pelas veias, escove o sangue frio, pelo mar e pelo olhinho A terra de caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar Marcelo do canto, grandes somos os filhos de grã, de doutor e das mar Eita porra, eita porra, abre a roda grandona, abre a roda grandona, grandona Desce o amor, desce o amor, grandona Atenção, Marcelo da porra Por isso, chove, 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 chove de novo Que a gente se confere, cheio de alegria, abraçarino de fora É verdade, chove, 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 a gente se confere, cheio de alegria, abraçarino de fora Imagina só, quem procura essa lixão do lugar, alegria, alegria é o estado, que chamamos? Maria De todos os santos e cantos e axé, sagrado e provando, o baiano Joga, joga, Marcelo! Música 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 Música